Depois da aplicação do produto, agora vamos jogar água, né, pra continuar no piso, né, profundo, estofado. Pode jogar assim. E ele joga com vontade, ó. E aí vem com a... Aí já vem com a estrutura. Uma pausa aqui só pra lembrar que o produto só joga uma vez, aí a água é à vontade, tá bom?